Oi! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o meu dinheiro. Tô rica! Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu resolvi responder uma tag que eu vi no YouTube e achei bem legal. No YouTube não, eu vi no Google e eu vou responder sobre o YouTube. Porque eu já falei aqui no canal sobre como ganhar dinheiro em casa, como que eu me livrei do consumir. Já fiz vários vídeos, vai estar a playlist aqui de finanças aqui embaixo. Eu não sou especialista em finanças, não sou formada em educação financeira, nem nada do tipo. Sou uma pessoa comum e por ser uma pessoa comum, vou compartilhar as minhas experiências comuns com outras pessoas. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Antes de começar, quero deixar uma dica de ouro aqui pra você que quer melhorar sua renda ou quer ter seu próprio negócio, quer trabalhar pra você, que é o curso online de designer de sobrancelhas. Gente, é ideal pra você que às vezes não tenha a possibilidade de estar fazendo presencial. Ou melhor, gente, você economiza combustível, economiza ônibus, economiza tanta coisa e aprende em casa. E aprende mesmo, gente. O curso é bem completo, ensina a matemática das sobrancelhas, você tirar perfeitamente. Mostra os materiais que você tem que usar. Eu assisti as aulas e eu gostei bastante, por isso que eu vou deixar essa dica aqui pra você. Na descrição do vídeo vai ser o primeiro link da descrição. Agora bora pro vídeo. Ai, gente, eu tô meio afobada hoje porque, assim, tá mudando o tempo aqui. Tá meio friozinho. Acho que deu pra perceber nos últimos vídeos, né, que tá meio frio. E aí eu já começo a ficar meio fadigada porque o frio e eu não combina. Mas vamos lá, gente. Eu vou substituir as perguntas que tem na tag pela palavra trabalho para trabalho no YouTube, certo? Primeira pergunta diz o seguinte. Qual foi a primeira vez que você ganhou dinheiro trabalhando no YouTube? Gente, eu não consigo lembrar a data, mas eu lembro que acho que foi no mês de setembro. Faz dois anos ou três. Dois anos e meio. Demorou um pouco porque eu tava acumulando até acumular 100 dólares pra você poder retirar o dinheiro. Demora. Porque eu ganhava 2 dólares por mês. Aí depois comecei a ganhar 4, depois comecei a ganhar 8. Então, assim, meu canal é de 2009, gente. Então imagina quantos anos demorou. Mais de 6 anos pra eu conseguir receber com o YouTube mesmo. Foi. Mais de 6 anos com o canal. Não tem o vídeo de 2009 mais porque eu apaguei. Mas eu acho que eu tenho vídeo de 2011. Mas tem a data do meu canal. Se você clicar lá sobre, você vai ver que o meu canal é de 2009. Então eu demorei 6 anos ou mais. E depois que eu recebi, eu não recebi todos os meses. Eu tava esperando acumular. E comecei a ganhar 20, 30 dólares. E aí toda vez que completava 100 dólares, eu consegui receber. O problema é que o Banco do Brasil, gente, quando eu fui receber a primeira vez, deu 101 dólares. Então deu na época 370 e pouquinho, sabe? E aí o Banco do Brasil, independente da quantidade que você receber. Você pode receber 100 dólares, 1.000 dólares, 2.000 dólares, enfim. Ele sempre vai descontar 90 reais. Então, descontou 90 reais e eu fiquei só com 280 reais. Mas tava bom, gente. Eu já tava muito feliz. Nunca imaginei que eu ia ganhar dinheiro com o YouTube. Quando eu falo isso pras pessoas, as pessoas pensam que eu comecei o canal pra ganhar dinheiro e não foi. Foi porque eu gosto. Tanto que se amanhã o YouTube parar de pagar, com certeza ela ainda estará aqui. Com toda a certeza do mundo, gente. Porque eu amo, amo, amo o que eu faço. E o que aconteceria, gente, eu acho que eu diminuiria a frequência dos vídeos, né? Já que eu ia precisar trabalhar em outra coisa pra ganhar dinheiro. Então, o YouTube virou meu trabalho recentemente, faz pouco tempo. Porque eu comecei a receber todos os meses. E aí eu resolvi me dedicar exclusivamente. 2. Qual o maior sonho de consumo que você já realizou desde que começou a trabalhar com o YouTube? Bom, gente, ar-condicionado. Sem dúvida, gente. Era meu sonho ter ar-condicionado. Um dos ar-condicionados custou 1.390 reais. Então, foi a maior aquisição econômica que eu comprei. E eu fiquei muito feliz quando eu consegui comprar. Porque eu passava muito calor, eu sou muito calorenta. E o calor me faz passar mal, o frio me faz passar mal. Enfim, gente, eu não sei como é que eu tô viva. Mas o calor, assim, da minha casa era muito quente. Eu falava pra mim mesma. Um dia eu vou ter uma casa com ar-condicionado. E graças a Deus, hoje esse sonho é real. Principalmente por conta do meu trabalho. E a segunda coisa foi comprar uma televisão pro quarto. Que a gente dorme, a gente tem uma televisão na sala. E eu queria comprar uma TV smart pro quarto. Porque eu vi o Jefferson, a luta dele. Ele tinha muita vontade de assistir televisão na cama, sabe? De assistir série, de assistir futebol. E não tinha como, porque a televisão que ele comprava era uma pior que a outra. Aquelas pequenininhas, sabe? Que só dava problema. Aquelas caixonas bem grandonas atrás. A última vez foi que eu fiquei com dó dele. Porque ele comprou oito dias depois da televisão. Já não pegava bem. Queimou. E aí eu fiquei com dó porque eu acho que a mulher vendeu de má fé. Porque quando a gente levou pra arrumar, o cara falou que já tinha sido mexida a televisão. Então ele acha que ela mexeu só pra vender. E passou a televisão ruim pra gente. E ele se lascou. Então eu fiquei com dó. E aí eu falei, gente, assim que eu tiver a condição eu vou comprar a televisão pro Jefferson. Aí chegou o dia dos namorados. Eu consegui comprar a televisão pra ele. Então a televisão foi mil reais. E o ar-condicionado, 1390. Um dos ar-condicionados, né? E eu não comprei à vista. Porque é lógico que eu comprei as condições. À vista é a mesma coisa que a prazo. Que é a eletromóvel de Mariluz. E eu também não tô fazendo propaganda não, gente. É porque realmente foi isso. E o valor à vista é o mesmo valor se você parcelasse quando tem promoção. E eu tinha um limite legal. Então eu consegui comprar. Quatro. Que compra te deu a maior sensação de dinheiro jogado no lixo? Ai, acho que essa aqui vocês sabem, né, gente. O iPhone, com certeza. Comprei o iPhone pensando em melhorar a qualidade dos vídeos do ca... Opa! Do canal, gente. E os vídeos que eu gravo na rua. Esse celular aqui tem um áudio bom, só que a imagem dele é ruim. Aí eu comprei o iPhone de imagem boa e áudio ruim. Então me lasquei. Porque eu sou uma pessoa que não escuto muito bem, sabe? Eu acho que eu não escuto muito bem, não. E aí, quando eu assisto um vídeo, quando eu abro um vídeo no YouTube, ele pode ser até interessante. Eu não consegui escutar ele, gente. Olha, só se ele for muito, muito, muito interessante pra eu ficar assim, ó. Hã? Hã? Pra eu assistir, gente. Porque, do contrário, eu não consigo assistir vídeos com áudio muito ruim. Sério, sério. Eu acho que eu tenho problema de audição. O Jefferson já até marcou uma vez um médico. E eu nem segui pra frente, porque o médico achou que tava tudo normal. Então o iPhone foi o dinheiro jogado no lixo. Só não foi totalmente jogado no lixo, porque serviu pra alguma coisa. A minha filha gritando. Eu passei pro meu marido. E hoje o iPhone tá com ele, né? Mas usando pro canal, eu não tô usando. Usando pro Instagram, eu não tô usando. Então, foi o dinheiro jogado no lixo. E eu não vejo a hora de conseguir juntar dinheiro de novo e comprar um iPhone. iPhone. Deus me lembre! Comprar um Moto G. Eu tô com a iPhone na cabeça. Quero comprar um Moto G7, sabe? Esse mais novo. Que eu sei que é bom, porque eu tenho um Moto E. E a imagem dele é ruim, mas assim, o áudio é muito bom. Todos os Moto Gs que eu tive, o áudio sempre foi bem melhor do que o Samsung. Melhor do que o LG. Melhor do que o iPhone. Quatro. Você consegue poupar dinheiro? Se sim, dá uma dica. Hoje eu consigo. Mas ela ainda do passado, não consegui. Ela ainda do passado, recebia o salário dela em três dias. Já tinha ido embora. E se brincasse, ainda ficava devendo um aqui ou ali. Tendo que apertar aqui. Enfim, não ficava sem dinheiro nenhum. Eu era tão, assim, consumista, gente. Que às vezes se você me convidasse pra um aniversário e fosse no meio do mês, eu já não tinha um centavo pra comprar presente. Eu ia ter que comprar seu presente no supermercado. Achar uma coisa legal no supermercado pra passar na conta do mercado. Passar o cartão do mercado pra conseguir comprar o presente. Vocês têm ideia, gente. Eu já cheguei no fundo do poço de ter que parcelar cartão de crédito em cima de parcelamento. Nossa, gente. A minha história de consumista. Eu acho que é por isso que eu melhorei. Por isso que eu me tornei uma pessoa tão econômica e pão dura. Porque eu me lasquei demais no passado. Então hoje eu consigo. Eu faço assim. Recebo meu salário. Tiro 10% do dízimo. Porque eu sou cristã. Acredito na Bíblia e sirvo a Deus. E aí eu tiro 10%. Devolvo pra igreja. E aí tiro 20% pra poupar, investir. E o restante eu pago as contas. Eu divido as contas com o marido atualmente. E aí eu deixo 100 reais pra mim desse dinheiro. Pra eu usar com o que eu quiser. Eu deixo na conta. 100 reais na conta corrente. Pra eu usar o mês todo assim. No que eu quiser. O que eu quiser comprar. Sabe aquela coisa tipo. Eu preciso desse dinheiro pra falar que eu trabalhei e eu mereço ele. Então eu faço isso. E a minha filha continua gritando. E aí, gente. Desses 100 reais. Hoje é dia 20 e 22. Desses 100 reais eu ainda tenho dinheiro. Olha que beleza. Olha que beleza. Então eu deixo esses 100 reais. E os 20%, gente. A dica que eu posso dar pra vocês é vocês investirem. Eu não sou um canal que eu posso falar. Sabe? Explicar. Tintim por tintim. Porque eu não sou especialista nisso. Mas tem o canal da Natalia... Natalia Arcuri. Chama Me Poupe. Lá ela ensina o passo a passo pra você que quer começar a investir. Mas a minha dica, assim. Eu, Elaine. investiria ao invés de poupança. Colocar no Tesouro Selic. E lá você coloca o seu dinheiro pra render. Ele rende mais do que a poupança. Porque na verdade ele rende todos os dias. E ele é tão seguro quanto a poupança. Ele é de baixo risco. E pra você conseguir fazer isso. Você tem que procurar uma corretora. Os bancos normais você não vai conseguir fazer. Tem várias corretoras pelo mercado aí. E eu, Elaine. Bom, a que eu acho mais fácil de mexer é a EAS Invest. E não sou sendo paga pra falar disso. É porque eu achei mesmo mais fácil. Próximo. Qual o seu maior ralo de dinheiro? Gente, sem dúvida, comida. Desses 100 reais que eu deixo pra mim pra eu gastar com o que eu quiser. Vamos dizer que 80% vai tudo em comida. É triste. É triste e ao mesmo tempo feliz, né gente? Graças a Deus, né? Que tem comida pra comprar. Graças a Deus, né? Mas ao mesmo tempo eu fico preocupada. Porque às vezes geralmente é comida que me engorda. Bom, agora que eu tô de dieta, eu comecei a gastar menos com comida. Porque antes às vezes a gente via uma pizza, via uma esfirra, via alguma coisa na rua. A mulher passava vendendo trufa. E eu comprava. Hoje não. Hoje eu falo, não posso. Estou de dieta. Então eu tô gastando menos. Acreditem se quiser. A dieta me fez gastar menos com comida. Próxima pergunta. Qual a sua maior preocupação financeira? Gente, eu ia falar assim que ficar sem dinheiro. Mas eu sou pobre. Você nasce pobre. Então assim, isso é muito comum pra mim. Essa não é a minha maior preocupação. Apesar que eu fico preocupada, né? Hoje eu sou adulta. Não posso ficar sem dinheiro. Eu tenho duas filhas. Mas a minha maior preocupação é dever mais do que eu tenho pra pagar. Mais do que eu tenho de salário. Gente, a minha maior medo é de voltar no fundo do poço. Ou pior, entrar na lama mesmo. Porque eu já devia. Já aconteceu de eu vender boticário, tomar calote. E aí eu não ter dinheiro pra pagar. E aí o meu marido na época, né? Eu tava chorando. Eu não falei pra ele que eu tinha vergonha de falar que eu estava devendo. E aí ele perguntou o que que tava acontecendo. Aí eu falei que eu tava devendo. Que meu nome tava indo pra protesto. Já tinha recebido a intimação. E aí eu recebi a intimação. E eu tava chorando, desesperada. Aí ele pegou e falou que ia fazer empréstimo pra poder limpar meu nome. E ele fez. Ele fez o empréstimo. O trabalho dele tinha... Tinha, tem convênio com o Banco do Brasil. Então ele consegue fazer empréstimo mais fácil. Aí ele fez o empréstimo. E pagou minha conta. Limpou meu nome. E todas as prestações do empréstimo ele nunca cobrou de mim. Ele sempre pagou. Ele falou que era um presente. E aí ele já terminou de pagar já também o empréstimo. E ele falou. Agora não faz mais isso. Não vende mais a prazo pra gente caloteiro. E desde então eu aprendi, gente. E eu falo pra vocês. Não venda nada a prazo. À vista é a melhor opção. Até as pessoas mais confiáveis, gente. Uma hora ou outra pode ter um deslize de perder dinheiro... De não ter dinheiro. Ou te dar um calote, sabe? Eu fiquei meio assim. Próxima pergunta. O que você faria se ganhasse uma fortuna? Ou seja, se eu ganhasse na Mega Sena? Bom, gente. Eu seria uma pessoa infeliz. Meu marido, ele fica pra morrer quando eu falo isso. Ele fala assim... Ele joga só na Mega da Virada, né? Todo ano. E aí ele fala assim. Eu vou jogar. Eu falo. Não, eu tenho medo de ganhar e estragar a minha vida. Ele fica com muita raiva de eu falando que vai estragar a vida. Porque o Jefferson tem vontade de ganhar na Mega Sena. Ele tem vontade de ter fazenda. Ele tem vontade de ter tanta coisa assim. E eu não. Eu tenho vontade de ser aquela pessoa que tem o suficiente pra viver em paz. Mas não o suficiente pra poder ter que se esconder das pessoas. Porque geralmente quem tem muito, muito dinheiro... Ela tem que se esconder das pessoas, né? Tipo, se alguém aparece e fica na dúvida se essa pessoa tá do seu lado. Se é por interesse. Sei lá, gente. Eu não tenho vontade. Eu acho que eu sou a pessoa mais louca do mundo. Não tenho vontade de ganhar na Mega Sena. Eu tenho vontade de ter um salário bom pra viver com dignidade com a minha família. Ter condições de comprar um alimento saudável. De conseguir pagar uma consulta. Pagar uma vacina. Enfim. Isso daí, gente. Que eu tenho vontade, sabe? De ter o suficiente. Mas não mais do que o suficiente também. É estranho, né? Ela ainda é estranha, né? O que você faria se ganhasse... Não, já falei. O que você faria se tudo desse errado e você precisasse dar um jeito pra sustentar? Como assim? O YouTube parar de pagar? Bom, eu ia pegar a minha bolsinha, meu apagador, meu canetão e... Ia dar aula, né, gente? Quando eu comecei a receber com o YouTube todos os meses, a primeira coisa que eu fiz foi Eu falei, opa, vou fazer minha segunda faculdade porque eu quero segurança. Minha filha tá animada. Quero investir, sabe? E eu acho que faculdade é um investimento. Principalmente a faculdade que eu tô fazendo, que é matemática. Né? A faculdade que eu tô fazendo, a chance de eu conseguir pegar aula aqui é muito maior do que se eu estivesse fazendo outra faculdade, tipo, biologia que eu fiz. É menos chance. Então, eu ia dar aula com certeza. Se eu não conseguisse aula, eu ia arrumar qualquer emprego. Sendo digno e honesto, gente, ó, qualquer coisa. Qual o negócio dos seus sonhos? Gente, o negócio dos meus sonhos é que o meu canal cresça mais e que o meu Instagram cresça também. Atualmente, eu tenho 21 mil seguidores no Instagram e no canal eu tenho 155 mil. Eu queria pra esse ano que o canal chegasse a 300 mil e que o Instagram chegasse a 100 mil. Mas o Instagram é muito mais difícil, sabe? Se a pessoa sair daqui do canal pra te seguir no Instagram, não é tão fácil. Por isso eu vou deixar meu Instagram aqui pra vocês, pra vocês me seguirem lá. Se você ainda não me segue. Que eu sempre posto muita coisa por lá, gente. Próxima pergunta. O que te faz juntar dinheiro com prazer? Gente, eu não tenho prazer em juntar dinheiro, né? As pessoas às vezes pensam que os pão duro tem prazer. Eu não tenho amor pelo dinheiro. Eu tenho amor pelo que eu posso conquistar com o dinheiro, entendeu? Então, o que me dá prazer juntar dinheiro é quando eu faço uma meta. Por exemplo, quero comprar uma mesa pra cozinha. E aí eu começo a guardar dinheiro pra isso. Então, eu guardo com prazer. Porque a hora que chegar na meta, eu vou conseguir comprar a mesa. Então, o que me faz ganhar dinheiro, na verdade, juntar dinheiro, é a meta. Então, gente, faça a meta de tudo. Coloca tudo no caderno. Tudo, 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 tudo. E realize, sabe? Tintinho por gentil que você vai conseguir. Se você colocar e se esforçar, você vai conseguir. E é isso, gente. Essas foram as perguntas. Eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal. E vou se despedir de você, gente. Pedindo pra você... Pedir pra você comentar aqui embaixo se você tiver mais alguma pergunta. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau. E aí